As férias acabaram e o campus começa a se encher de alunos, alunos de todas as idades, como a dona Terezinha, que participa do programa Universidade desde o começo, e vê no início do semestre uma nova oportunidade de aprendizado. Você sente falta quando para nas férias, nossa, está faltando alguma coisa, você sai de casa, você vê uma coisa, você vê outra, sabe? Você conversa com uma pessoa dentro do ônibus, vem outra pessoa te cumprimenta, sabe? Isso aí é maravilhoso. Cada dia você aprende uma coisa, então tem um curso ali, lá vou eu, aquele curso para aprender. Dona Nair não fica para trás, diz que é arteira e não cansa de aprender. Eu bordo, eu pinto tecido, eu pinto tela, eu... Olha, bom, o semestre passado eu fiz nove matérias. A universidade já existe há dois anos e cresce cada vez mais. Neste segundo semestre de 2017, ele traz 860 participantes para 165 atividades, dentro e fora do campus. Eles buscam atividade, eles buscam se manter ativos, eles não querem ficar em casa depressivos, solitários, e aqui houve uma transformação na vida deles. As palestras e atividades acontecem durante todo o semestre e seguem quatro eixos principais. Arte e cultura, esporte e lazer, saúde física e mental e sociocultural e geração de renda. A ideia é oferecer um aprendizado mais completo para esses alunos acima de 50 anos. E assim, trocar experiências, enriquecendo o ambiente acadêmico. Trabalho aqui com pessoas já com experiência suficiente, mas com muita energia, com muita força, muita vontade ainda de contribuir para a sociedade, de fazer muitas coisas. E aqui é um público que no Brasil, infelizmente, é muito relegado, muito deixado para trás. É um privilégio de ter nossos alunos de fora, já formados, já aposentados, estarem dentro da universidade. Isso é um dos fatos mais importantes para nós, estarem dentro da Unicamp. A dona Terezinha já fez várias oficinas e no semestre passado apostou no crochê. Não saiu bem feito ainda, não terminei. Ainda falta terminar as beiradas, fazer as florzinhas na beirada e tudo. Ainda falta, mas consegui fazer. E o sentimento de satisfação? Nossa, muito. É grande demais quando você consegue fazer uma coisa que você quer. Mas, para quem participa, a universidade vai muito além das salas de aula. E cada dia você aprende uma coisa, cada dia você encontra uma pessoa maravilhosa no seu caminho. Isso não tem preço. Aniversários, imagina, você viu a quantidade de alunos, né? É de uma maneira assim, o nosso encontro é de uma maneira assim, bem gostosa. A gratidão é tanta que dona Anaíra até colocou no papel a alegria que sente no peito. A poesia eu vou dedicar a todos os meus colegas da Universidade da Terceira Idade. Não só os que entraram comigo, como os que entraram depois e os que estão entrando hoje. Amigos, nossos dias se rompem como a primavera em flor. Vamos curtir a vida onde ainda desabrocha o amor? Não somos tão idosos a ponto de nos furtar dessa maravilhosa vida que ainda podemos festejar. Procurem não se isolar, amigos. A vida passa velozmente. Temos que aproveitá-la vivendo-a intensamente. Ficar horas em casa pensando no seu viver é esbanjar amor e alegria e não ver o jardim florescer. Desânimo é para os velhos e nós ainda não envelhecemos. Não temos rugas na alma e a Deus agradecemos. Temos que aproveitá-la vivendo-a intensamente.